Nós somos a CR. Custódio. Mas olha ali, olha ali, é Touro Inquieto, nossa, é Touro Inquieto, Touro Inquieto, Touro Inquieto, Touro Inquieto, palmas para ele, Levaldo Ferreira, comenta, comenta, lembra-te. Bastante competente, experiente, um dos carbois mais ganhadores de prêmios de toda a história do Roteiro Inquieto. Demorou um pouco para rodar e ali, olha, ele deu um corpo, estou esperando para vencer os 8 segundos, entrou rodando na contramão e dessa maneira vai ser avaliado, aguardando nota. Tocou! Esse Mar Custódio is real. E caminhando ali, abriu, 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 vende, encontro peãozão, ajoitou, entou na sua mão, agora levanta, levanta, levanta a direita, levanta a direita, mostra pro Romildo, mostra pro Romildo, mostra pro Romildo, desce daí! Esse Mar Custódio. Ele quis mostrar a Durão, o solado dela, que é zero ainda, velho! Esse é mais um touro, 100% de aproveitamento, vaga garantida na disputa final, e ali na mão dele, na esquerda, ele mostra total domínio durante os 8 segundos. Vai lançar, é rodando em todos a serra, e ligeiro manda a disputa, vem, une! Doce Mar Custódio. Esse Mar Custódio é no céu, this was nothing. A propósito na mão é de uma barba no baguá, um barba no baguá, um barba pra ele, vem, um campeão, um campeão, um baguá, agora é pra levar, agora é pra levar, agora é pra levar. Abre a direita, abre a direita, levanta, levanta a direita, chama a vota, desce daí! Esse Mar Custódio. Esse Mar Custódio continua rodando desse jeito, se a campanha não toca, amanhece rodando a Lede Bálsamo! É, o Simar, não tenha dúvida, o Cepacol atravessa um grande momento, já venceu os principais rodeios do país, ocupa a terceira posição e faz uma passada perfeita, digna da disputa semifinal, na contramão dele, muito bem posicionado, conseguiu os 8 segundos. Se você fugir de mim, o Chitão Luiz é culpada de tanta saudade assim, por sua culpa já perdi minha saúde, nova esperança, estado do Paraná, o Torre Curumi, abriu o poteiro, alô Marcelo e Colinha, pra você, pra família, jogou em cima da mão a classe, a categoria do Paraná, se quebrou a roda, e se me invertido ali, palmas a ele, é Toro Curumi, é o grande Leandro, Leandro, Leandro Machado, lá daí, boa esperança, Toro Curumi, comentário, Martins. É, o voadeiro que vem, bastante focado, muito bem posicionado, pra garantir, quem sabe, uma das 10 vagas da grande disputa final de amanhã, que passada perfeita, conduziu muito bem, e vai ser avaliado, vamos ver a nota. Chegando a nota dele, meu amigo Zé, tudo certinho aí, Zé? Opa, a nota chegou ali. 86.75. Dá uma balangada no... Nós somos a CR. E aí E aí E aí E aí E aí